E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo, mano E hoje eu vou ensinar vocês aqui, vou passar umas dicas básicas aqui Umas dicas muito, muito importantes, cara Então assista o vídeo até o final, beleza? Se inscreve no canal, começa a pegar, sei lá, 200 inscritos, beleza? Deixa o likezão E bora pra dicas, velho Mano, a primeira dica que eu quero passar aqui pra vocês Tipo assim, eu não uso, tá ligado? Mas é muito, muito boa É você usar giroscópio, velho O que o giroscópio faz? Eu sei que algumas pessoas não sabem Muitas pessoas não sabem Mas eu vou explicar aqui Giroscópio, velho Tu mexe o celular Aí sua mira vai mexer também, entendeu? Quando você mexe o celular, tá ligado? Puxa ele um pouquinho pra baixo Mano, se você conseguir configurar certinho o giroscópio e tal Botar ali o jeito que você quer Tu vai jogar muito bem o seu recorde e fica muito melhor, entendeu? Então usem giroscópio se vocês quiserem, tá ligado? Vai dar pra acostumar um pouco, entendeu? Mas é muito bom E a segunda dica, velho Agora eu vou passar aqui pra vocês É Procurar a ciência da hora Beleza? Eu vou postar vídeo aí de como achar uma sensibilidade top Tá bom? E também, mano O que mais? Eu joguei com pessoas Que jogam bem, tá ligado? Com patente alta e tal Tipo, não, às vezes eu não consigo jogar com patente alta, mas Tenta assistir uns caras que jogam bem e tal Ver os pixels Tá ligado? Ver uns pixels bons Como é que o cara fica Tá ligado? Cara, e de CT, mano Marca bastante, tá ligado? CT, você tem que marcar Dar os strafes e tal De TR Ruxa devagar e tal Ruxa com o time Trabalha HE Trabalha granada Trabalha utilitários A mesma coisa que CT, cara Trabalha utilitários Que é muito importante Beleza? Joga, não precisa jogar ruxadão de CT, tá ligado? Joga recuado Se você estiver jogando mal Ajuda o time, pelo menos Entendeu? E é isso, mano E também, velho Aconselho vocês a A treinarem Com armas específicas, tá ligado? Por exemplo Vou treinar DM com Desert, tá ligado? Desertível Treinar DM com M4 AK Alp, etc Entendeu? Que vai ajudar muito vocês, mano Beleza? E também sempre tenha um posicionamento de mira bom Cara Eu não sei se a nova atualização vai mudar alguma coisa Mas Eu vou ver, cara Então Treina bastante E tal Também Joga em X1 X1 é da hora Também X1 pra você Mano, X1 pra treinar é muito bom Treina reflexo, tá ligado? O Pra atirar e tal É interessante É interessante Essa aí foi as dicas, mano Muito obrigado Quem assistiu as dicas E tamo junto Valeu Se você for Se você não for escolher Já se inscreve Tamo junto E falow Tchau 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 Tchau